Desde o começo do podcast, assim, quando eu pensava em pessoas LGBTs que eu queria que viessem contar a história, tinha você ali... Pedro, é muito louco que eu posso te dizer que entrar pra Marinha do Brasil salvou a minha vida. Mas naquela época, acho que a sociedade era completamente ignorante. Lógico, na década de 90, era o auge das perseguições e de ações policiais contra pessoas trans. Como que você educava essa galera da Marinha a te respeitar? Você fazia show. Por isso que eu te falei que eu... Gente, imagina o pessoal da Marinha, assim, ó, esse sargento aí, ó, faz show de noite. E era exatamente nesse momento que eu sou acolhida pela comunidade brasileira. Há quase 20 anos ali, você falou, olha, a partir de agora... A partir de amanhã. A partir de amanhã tem uma sargenta, não é um sargento. Ué, a pessoa LGBTQIA+, preta, periférica, pobre, não normativa, que se sente segura. Perto de uma viatura policial. Nunca nenhuma. Além de trazer famosos LGBTI+, que todo mundo conhece, outra missão do podcast do Põe na Roda é trazer pessoas LGBTs com histórias de vida incríveis e inspiradoras, que é o nosso caso de hoje. Vocês vão conhecer Bruna Benevides. Vou até tomar fôlego agora, porque olha só. Ela é vice-presidente da Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBT. Ela também é coordenadora do Instituto Brasileiro Trans de Educação, presidenta do Conselho LGBT de Niterói, diretora da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Mas, além disso, eu trouxe ela aqui pra contar a sua história como sargenta trans da Marinha Brasileira. Uma sargenta da Marinha Brasileira trans. Não, uma sargenta trans da Marinha Brasileira. Qual que é a ordem certa, Bruna? Bem-vinda! Oi, Pedro. Como é que tá? Saudade de ti, né? Ai, tô tão feliz de você vir aqui. Eu também demais. Você esteve em Niterói, participou da nossa parada. Ai, que é tão gostoso, né? E tá aqui é muito importante, principalmente por isso. Eu acho que é fundamental você poder trazer outras pessoas que não estão no hype do mainstream, na mídia, que não são blogueiras, mas que estão produzindo muita coisa legal, interessante, inclusive mudando vidas. E eu acho que como canal LGBT é uma obrigação, né? Eu acho, não sei necessariamente uma obrigação, mas eu acho que pode ser um compromisso. E a gente topa também a ser convidada, porque é um orgulho saber principalmente da sua trajetória e da, enfim, da parceria que você sempre tem, né? Porque, querendo ou não, a gente tá sempre dando uma de militude em algum espaço. E, ó, lembrando aqui, fico feliz em dobro, porque quem estaria insistindo pra te chamar aqui, ó, desde os primeiros episódios, eu te amei desde os primeiros, é que você é lá de Niterói, a gente tava esperando chegar essa data. Eu achei alto. Mas é o Paulo. Porque, inclusive, a primeira live que eu fiz com você no Instagram foi muito porque ele falou assim, você precisa conhecer a Bruna, a história da Bruna, Sargenta Transa. Eu falava, nossa, Sargenta Transa. E a gente fez aquela live no Instagram, deve ter uns três. Foi na pandemia. Foi exatamente na pandemia. Anos, exatamente. E foi muito legal contar a tua história ali. Então, desde o começo do podcast, assim, quando eu pensava em pessoas LGBTs que eu queria que viessem contar a história, tinha você ali e acho que o Paulo estaria muito feliz, assim. Não, ele tá feliz, com certeza. E eu tô feliz também, porque a gente se aproximou, inclusive, em decorrência da minha amizade com o Paulo e depois que a gente se conheceu, né? Sim. Então, eu acho que é importante também pra gente, sei lá, honrar o legado, né, de Paulo que tá em mim, que tá em você, que tá em todos nós, pessoas que conhecem o trabalho do Põe na Roda. Tem muito do Paulo também, embora fosse de backstage. Exatamente. Exatamente. Obrigado. Imagina. Bruno, a gente vê, infelizmente, né, maior parte das pessoas trans na prostituição, mas a gente vê, pensando em profissões, a gente vê, até vê pessoas trans ali na área da maquiagem, do cabelo, tem começado a ver, né, na política surgindo aí uma força. Agora, nas forças de segurança pública, onde que você tava com a cabeça? Como que isso foi acontecer? Sabe, Pedro, é muito louco, porque eu posso te dizer que entrar pra Marinha do Brasil salvou a minha vida, assim, de verdade, assim, e é muito louco, porque a gente que tá num campo de organização, que se aproxima de uma ideologia mais progressista, mais à esquerda, tem dificuldade de discutir segurança pública e, consequentemente, o papel das forças armadas no Estado, né? Então, quando eu tenho um processo, e aí muito violento, de ruptura familiar, a boia que foi jogada, e aí a boia Marinha, né, de salvamento, pra mim, foi a possibilidade de eu entrar pra carreira militar. Como assim? Você foi expulsa de casa e foi na Marinha que você recorreu? Foi uma possibilidade de dar um reboot na vida. Foi bem isso, assim, né? A gente teve uma ruptura familiar, muito em decorrência da minha identidade de gênero, que não era compreendida da liberdade de eu ser quem eu sou, e a partir daquele momento eu me vi, assim, num limbo da vida. O que eu vou fazer? Eu vou abraçar aquilo que tá destinado para todas as travestis, ou seja, comprar o meu bilhete e ir pra Europa e tchau Brasil, né, e aí seguir no trabalho sexual, não que isso fosse um problema. Ou eu ia tentar outra forma de sobrevivência, mas também sendo bem travesti, pra dizer pra minha família, olha, eu vou conseguir sobreviver, mudar e ter uma história que vai dar orgulho. E aí não pra vocês, pra mim. Ao contrário daquilo que foi designado pra eu dizer assim, não, você decepcionou nossa família. Não, pelo contrário. Hoje eu posso dizer que eu me tornei o orgulho que a minha família não conseguiu enxergar naquele momento. E a marinha, quando eu faço o concurso, eu entro pra marinha, ela torna esse potencializador de um talento que nem eu conhecia. Você gostou, quando você foi ali pra marinha, você ainda tava numa identidade masculina? Ou você já tinha transicionado? Bicha, era muito louco, porque uma identidade masculina é muita coisa, é muito forte. É, por isso que eu perguntei, eu pensei, é, mas normalmente a identidade vem... Eu já fazia uso de hormônio por conta própria, então já tinha uma mudança ali acontecendo. Eu era meio um ser de difícil identificação dos padrões de gênero, né? Era um marinheiro. Era, era. Já era, muito antes de virar hype. Então, eu já era uma pessoa que tava aí, assim, que não era lida como um homem macho. Já era, em qualquer lugar que eu chegasse. E isso não era um problema ali dentro? Inclusive na marinha. Lógico que era. Imagina que eu vou dizer que não era. Mas aí como que você se sentiu acolhida? Amor, nós somos travestis, nós somos LGBTs, queias mais, e a gente transforma aí o espaço, a gente ressignifica. Na verdade, eu não fui acolhida porque a instituição não é uma coisa amorfa, né? Ela é uma coisa que tem pessoas. Então, as pessoas com as quais eu pude trabalhar e que me conheceram, identificaram que a minha identidade, a minha expressão ou a minha orientação sexual não eram suficientes para me colocar em um lugar de ser uma pessoa que não iria contribuir com a instituição, pelo contrário. Então, eu transformei isso na potência para sobreviver dentro daquele espaço que tentava sempre me normatizar. Porque as forças armadas, assim como a escola e a família, são normatizadoras. Então, eu te perguntei sobre se você estava numa identidade masculina, mas na verdade a pergunta seria, eles te viam e te tratavam numa identidade masculina? Eles me tratavam com pronomes masculinos, mas o tratamento do dia a dia não era o mesmo destinado a homens. Este é o babado. Porque era muito nítido e explícito para as pessoas que aquele corpo ali, que embora tinha um cabelo curtinho e não tinha seios... Que estava com um uniforme que seria dos homens... Para cumprir o protocolo que era exigido, obviamente. Você fazia um scropped, não? Não, não dava. Mas era muito nítido. Então, as pessoas não tinham dúvida de quem eu era e da ruptura que eu causava dentro daquele espaço. Mas, ao mesmo tempo, eu era obrigada a negociar algumas coisas. Então, eu trabalhava muito para tentar, de certa forma, compensar qualquer tipo de coisa que eles iriam colocar como negativo na minha existência dentro daquele espaço. Então, eu encontrei pessoas que me acolheram, me abraçaram, que se tornaram minha família em muitos espaços. Principalmente porque eu saio de Fortaleza, no Ceará, e vou para o Rio de Janeiro conhecer Copacabana, os cenários das novelas. Eu sonhava um dia ser a Helena. E eu estava dentro daquele cenário, mas, ao mesmo tempo, eu tinha esse dilema de assumir a minha identidade, reivindicar uma identidade feminina, e aí transfeminina, porque isso ia trazer um problema, ou continuar ali negociando o dia-a-dia do trabalho. Então, na verdade, eu fazia o oposto. Então, ao invés de me montar para o dia-a-dia, eu me desmontava para o trabalho. Isso tem quanto tempo? Ah, isso tem 25 anos. 25 já? Embora pareça a idade que eu tenho. Sim, eu entrei na Marinha em 1997. Na verdade, são 26 anos já que já estamos aí. Ou seja, porque hoje em dia, acho que se discute mais. A sociedade já abre um pouco, pelo menos, os olhos para as questões LGBTs, para as questões das pessoas trans, porque já tem a novela que mostra, a série, tudo isso vai, acho que, educando aos poucos a sociedade. Mas, naquela época, acho que a sociedade era completamente ignorante. Lógico. A década de 90 era o auge das perseguições e de ações policiais contra pessoas trans. E como que você educava essa galera da Marinha a te respeitar? Na verdade, eu não educava. Eu meio que peitava. Então, embora houvesse ali uma hierarquia, mas eu trabalhava de uma forma tão comprometida, talvez pelo assédio que rolava ali, intrinsecamente, e não diretamente, que ficava constrangedor para as pessoas virem me interpelar sobre a minha forma de ser lá dentro, a minha forma de ser feminina, porque eu era uma pessoa que me destacava pelo trabalho. Obviamente que eu trabalhava muito mais do que todo mundo, carregava um peso enorme. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não tinham a possibilidade de virem me, sei lá, interpelar, tentar me humilhar, exatamente porque a hierarquia proíbe isso, por um lado, mas, pelo outro, pelo fato de eu estar protegida dentro de uma tarefa que me colocava em uma posição de destaque pela entrega que eu fazia. Acho que muitas pessoas LGBTs passam por isso, né? Tem que ser um super funcionário, um super primo, tio, você tem que ser o melhor, porque se você for o melhor, as pessoas vão te aceitar. Deixar de lado, exato. Elas vão ignorar, vamos dizer assim, o incômodo que você causa nelas. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma pressão, né? Não, isso é péssimo. Isso é parte de uma estrutura que não quer que a gente fique lá dentro. Óbvio que você tem que se esforçar sempre pra dar o seu melhor, mas quando você faz isso obrigado pra ser aceito como você é, é opressor, né? É, na verdade, foi por uma necessidade de sobrevivência, porque era isso, né? Eu tinha uma ruptura familiar de um lado e um ambiente altamente opressor, mas que me dava a CUÉ pra eu pagar as minhas contas e ser independente, que tinha proporcionado a minha mudança, a minha migração para um outro estado. Então, ali, eu tinha a total liberdade de ser quem eu era. E eram decisões muito difíceis de ser tomadas. Ainda mais que eu tinha 17, 18 anos. Não tinha experiência, não tinha internet. Então, com 17, 18 anos, a cabeça de uma pessoa há 30 anos atrás é diferente de uma pessoa de 17, 18 anos hoje. Então, eu acho que, naquele momento, foi a única forma que eu identifiquei de conseguir me elaborar enquanto pessoa e existir, mas considerando que aquilo era o meu trabalho. Só. Você está trabalhando na Marinha, ajudou a tua família? Você ia ganhar o respeito deles? Olha, num primeiro momento, sim. Porque aí a bicha virou o orgulho da família. A primeira sargenta da Marinha, minha mãe veio pra minha formatura, foi uma coisa linda. Até o momento em que eu disse que, olha, a partir de agora, eu fiz tudo o que vocês quiseram, eu cumpri todos os protocolos, eu, mesmo não tendo tido nenhum tipo de privilégio por ter sido identificada e ter vivido um tempo em uma figura que não era uma mulher, mesmo assim, eu falei pra eles, agora é a minha vez de brilhar. Que foi quando você decidiu transicionar. Quando eu decidi reivindicar o meu lugar de mulher dentro da Marinha. Que eu disse, a partir de hoje, eu quero ser reconhecida como tal. Não que eu tivesse dúvida, não que eu não tivesse plena consciência de quem eu era, mas é que antes, deste momento em que eu reivindiquei internamente, não havia possibilidade pra que isso acontecesse. Na Marinha? Na Marinha. Foi quanto tempo depois que você entrou, quanto tempo depois que você decidiu reivindicar seu gênero? Foi 18 anos depois. Nossa, muito tempo depois. Muito tempo, porque eu vou te falar, Pedro, eu tinha meio que aceitado que eu nunca iria viver publicamente a minha identidade de gênero. Como muita gente na internet faz, né? Tem um percentual aí de pelo menos uns 40% de pessoas autodeclaradas trans na internet que não vivenciam a sua transgeneridade no espaço público. Não são assumidas publicamente por conta dessa pressão de terem que se enquadrar e sobreviver. Nossa, mas durante 18 anos, em nenhum momento você vivenciou plenamente, então, sua... Na verdade, sim. Sabe por quê? Seu eu feminino, vamos dizer. Claro que sim. Porque fora do ambiente laboral, eu tava nas baladas, nas boates, eu tava fazendo show, e eu tinha já a minha figura feminina sendo constituída e habitando no espaço público. Desde que eu cheguei no Rio. Você fazia show. Por isso que eu te falei que eu... Gente, imagina o pessoal da marinha assim, ó. Esse sargento aí, ó. Faz show de noite. E era isso. Tinham algumas operações, assim, pra tentar ir pegar na boate, porque não podia, né? Mas não podia mesmo... A boate não é um lazer pessoal? Pois é, mas as pessoas confundem o ambiente privado do público, né? E tinha isso. Então, Pedro, eu te disse isso, eu vou firmar de novo. Eu me desmontava para ir trabalhar. Mas o restante do tempo, já era a Bruna, já trabalhava, já vivia, já namorava, já fazia pegação, fazia show. Na verdade, me parece que você se montava pra trabalhar, né? Porque a Bruna é desmontada. Pois é, exatamente. Eu falei montava porque eu montava aquela figura do marinheiro, né? Que montava roupinha e etc. Era nesse sentido, né? Mas você devia sentir muito mais como uma montação a roupa do marinheiro do que a Bruna pronta pro show, né? Lógico, com certeza. E isso foi muito importante pra mim, porque naquele período foi o que me salvou de verdade, assim. Estar nos palcos, fazer show, fazer show de drags, em um período em que não era a internet. Pelo contrário, né? Então, tinha concursos de dublagem no Rio de Janeiro. Então, fazia show. E aquele momento de me montar, era um momento, assim, quase um momento de incorporar uma realidade de Bruna que tinha ficado de lado durante o período do trabalho. E aí, quando eu saía do trabalho, essa pessoa pegava o elevador, descia e incorporava de volta. Mas é muito louco, porque você falou que você gostava do trabalho, né? Da função. Sim. Eu gosto do trabalho. Até hoje. É tanto que eu luto pra continuar trabalhando. Eu lutei pra isso, né? Sim, mas você gostava do trabalho. Você devia gostar muito, né? Porque pra você gostar em um ambiente que te oprimia, é porque você amava muito aquele ofício. Sim, eu gostava demais. Porque, como eu te disse, foi aquilo que me gerou a minha independência. E eu acho que pessoas LGBTs de uma certa geração, e aí a idade pesa muito, né? Tinham esse sonho, assim. Pelo menos as pessoas conviviam em minha volta. Ai, eu tenho que completar 18 anos pra poder sair de casa, alugar o meu apartamento, arranjar meu emprego e viver a minha vida livremente. E foi a Marinha que me proporcionou isso. Por isso eu tive que ela me salvou. Embora eu precisasse habitar dentro de um ambiente que em muitos momentos eram tóxicos, que eram violentos, mas que eu precisava ali me adaptar àquela dinâmica. Mas é isso. Não tinha outra saída, né? Então, quando eu ponderei e pesei o que eu queria, e a Marinha tava pagando as minhas contas, tava no Rio de Janeiro, belíssima, comprando minhas roupas de show e etc. E tava conciliando, conseguir viver essa vida dupla naquele momento, pra mim tava confortável. Porque eu já tinha aceitado que eu não iria ser reconhecida como uma mulher dentro daquela força. Naquele momento. Deve ser muito doido também, né? Quando você olhava pro lado, e todas as suas irmãs trans e travestis estavam fazendo programa, estavam na rua, passando por situação de violência, não tinha estabilidade que você tinha. Como é que era você enxergar isso? Nossa, era muito louco, porque era um ritmo completamente diferente de vida, né? Ao mesmo tempo que elas estavam livres no gênero delas, vamos dizer, mas numa situação muito arriscada, né? Muito violenta, muito... Não, totalmente. Isso não tinha dúvidas em relação a isso. Mas eu acho que foi exatamente nesse momento em que eu sou acolhida pela comunidade travesti. Porque elas, mesmo dentro de uma precariedade que elas vivenciam e vivenciam até hoje, dentro daquele espaço de extrema violência, e não a prostituição que é a violência, mas a violência que é levada para as ruas pelos mesmos homens, que tornam o ambiente doméstico como o mais violento para ser mulher, elas me ensinaram sobre empoderamento, sobre constituição da minha autoestima, da minha imagem feminina, de como, inclusive, eu consegui sobreviver dentro daquele espaço. Por quê? Querem mais sobreviventes do que as travestis que desenvolveram formas muito particulares de existir em uma sociedade que todo dia nos mata de diversas formas. Mas eu acho que foi uma troca, né? Porque, ao mesmo tempo, você também ensinou para elas que aquele não era o único lugar delas na sociedade, né? Não, porque a marinha não era possível naquele momento. Talvez depois, com o avançar da história, e quando eu consigo romper com o processo de exclusão sistemática de pessoas trans da marinha, né? E aí, por que o meu caso se torna emblemático? Porque foi a primeira vez que houve uma sentença favorável pela continuidade de uma pessoa trans continuar trabalhando na marinha. Como que caiu ele na marinha? Quando, imagina, você já trabalhava há quase 20 anos ali e você falou, olha, a partir de agora... A partir de amanhã. A partir de amanhã tem uma sargenta. Não é um sargento. Como que as pessoas levaram isso lá dentro? Foi bafo, porque, inclusive, no dia seguinte eu já fui montada. Assim, literalmente, para que não restassem dúvidas. Você já estava esperando esse dia, né? Para vestir a saia de... Eu não sei como é que chama. Porque o uniforme é diferente, né? É uma saia de uniforme. Eu acho da mulher muito mais estiloso. Como tudo, né? Como tudo. Você vai no casamento e te fala, Os homens estão tudo igual ao outro. Parece um monte de pinguim. E as mulheres, assim, ó. Uma é mais belíssima que a outra, assim. Tá, mas tem o lado da beleza, mas tem o lado do capitalismo que está fazendo a gente gastar mais. Tá. Eu acho, Pedro, que naquele momento foi uma bomba. Principalmente porque, quando eu chego com o meu comandante, que a gente teve uma audiência, e quando eu falo para ele, eu automaticamente transferi a responsabilidade para a Marinha. Eu não fui pedir para ser aceita. Eu fui, de forma muito ousada, porque ele era um comandante, eu era uma sargento, eu fui exigir que a Marinha se reorganizasse para acolher e garantir a continuidade e o trabalho de uma sargenta que trabalhava de forma exemplar. Só para entender a hierarquia, você entra, como que chega no sargento? Nossa, entra como aprendiz de marinheiro ou por recrutamento. Você deve ter se alistado em algum momento da sua vida. Graças a Deus, excesso de contingente. Nossa senhora. Aí algumas pessoas entram para servir. Mas aí eu fiz um concurso, fui para aprendiz marinheiro, depois fui para marinheira, depois cabo, e aí vem terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento. É de baixo para cima. Foi aí que você foi avisar eles. E aí depois, na verdade eu avisei com o terceiro sargento ainda, no primeiro posto de sargento, porque eu tinha colocado como meta que eu queria ser sargenta pelo risco eminente de eu ser mandado embora. Então eu falei, se eu for embora, pelo menos eu vou embora como sargenta. Foi isso que aconteceu. Então eu já tinha tomado uma decisão anos antes, 2008, eu já tinha tomado a decisão de abrir, mas não havia sido possível ainda e faltava pouco tempo para eu ir à sargenta. E a gente não é bobo, eu vou perder meu aqué, minha promoção, que eu não sou obrigada. E 2008, por que teve esse gatilho? Porque 2008 foi quando aparece o caso da comandante Bianca, que é um caso que veio à tona e todo mundo teve conhecimento de mais um caso de pessoa trans na Marinha. Mas ela foi aposentada. Quando vem o meu caso, em 2012, e aí as coisas mudam, porque a luta feminista já estava muito mais organizada, o debate de gênero estava muito mais avançado, as conquistas LGBTQIA+, já estavam muito mais avançadas. Então foi isso que proporcionou uma mudança. E quando chega o meu caso, eu jogo essa bomba e digo assim, Marinha, sou mulher, vocês vão ter que fazer os ajustes aí para me manter como mulher, senão a gente vai para a briga. E aí a Marinha, os representantes daquele momento, entrou meio que em desespero, porque não sabia o que fazer. Eles achando que a Bianca ia ser o único caso. Acho que a gente vai ter que resolver isso aqui. Vai ter que resolver. E aí, infelizmente, eles optaram por fazer o mesmo que fizeram com a Bianca. Ou seja, tentar me aposentar. E aí é a virada. Porque eu não fui aposentada. Diferentemente dos outros casos, eu não fui efetivamente aposentada. Porque a justiça determinou a interrupção do processo. Eu estava em vias de, mas não fui efetivamente. E isso foi o que causou essa quebra, assim, mesmo. O que tinha antes do meu caso, e o que tem depois, inclusive, que muda toda a estrutura, toda a história. A Bianca aceitou a aposentadoria? Foi isso? Não aceitou. E ela, inclusive, está na justiça até hoje. Porque ela quer que seja revisto e quer continuar a trabalhar. Mas ela não conseguiu essa liminar que você conseguiu? Não conseguiu. Naquele momento, não. Inclusive, ela reabriu o caso recente dela, a partir da minha liminar, que abriu um precedente para outras pessoas. Hoje, nós temos diversas mulheres trans e diversos homens trans nas Forças Armadas. Inclusive. É isso. É disso que a gente está falando. Sabe? Eu fico com você de boca aberta. Não, mas é porque você vê a importância. Eu acho que é isso. Como uma pessoa faz diferença para abrir o caminho. E quanta gente que não teria essa oportunidade hoje se não fosse essa primeira pessoa. E veja, para algumas pessoas, nesse momento, primeiro momento, em que eu abri mão da minha identidade para poder sobreviver, para algumas pessoas, eu fui covarde. Mas eu acho que eu fui muito, mas muito corajosa. Muito corajosa. Você acha que soube o momento de... Não soube porque não tinha capacidade. Eu estou fazendo agora porque é mais fácil elaborar. Mas naquele momento... Mas tinha um feeling. Sabe? E tinha essa vivência fora. Então, eu conseguia medir muito bem o que eu queria alcançar. Tanto que, quando eu vou à Justiça, por exemplo, eu não constituo um advogado particular. Eu vou na Defensoria Pública da União. Porque eu tinha plena consciência de que meu caso teria que ser o caso que ia finalizar esse processo. Em definitivo, para as pessoas trans não serem mais sistematicamente excluídas. E isso é feito a partir de uma ação civil pública que foi movida pela DPU, que ainda está tramitando. Mas o meu caso, inclusive, se tornou um caso por uma tomada de decisão política minha. Eu decidi não lutar pelo meu direito de trabalhar, mas pelo direito de todas as pessoas trans seguirem trabalhando. Isso me custou caro. Porque meu processo continua na Justiça até hoje. Então, mas aí você conseguiu se eliminar, aí você foi para o trabalho, para trabalhar? Aí fui readmitida, mudou a minha situação funcional. Mas a Justiça Brasileira, e aí entra com o recurso, entra com o outro daqui, etc. E aí a pessoa trabalha, e a pessoa não trabalha, e a pessoa volta, e a pessoa sai. E aí meio que entrei agora, nesse momento, num limbo jurídico. Eu estou na ativa, efetivamente, da Marinha do Brasil, em seus quadros, recebendo o meu bom aqué, que inclusive é a fonte principal de renda desta travesti que vos fala. Mas o meu caso está no Supremo, no STJ, deixa eu lembrar a sigla de Supremo, mas o meu caso está no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, aguardando aí, e muito provavelmente ele subindo, ele vai dar uma decisão que vai favorecer todas as pessoas trans que querem seguir nas Forças Armadas. E, gente, eu posso dizer para você... Isso há quanto tempo que está na Justiça? No meu caso, ele é efetivamente da Justiça 2017. Então já caminhamos para seis anos aí, já deveria ter uma solução. Mas é isso, o caso do banheiro está parado desde 2015 e o caso era de 2008. Então, quantos anos demoram? Mas o que me alenta é saber que, nesse processo em que eu sou retirada da possibilidade de seguir trabalhando na Força por ser uma travesti, eu me reconheço dentro de uma luta, porque eu estava lutando por um direito individual, mas que eu entendi que era coletivo. E esse é que é o grande babado. Isso deve ter te dado um gás, né? Porque a luta virou... Se você morrer, você deixou no mundo uma outra situação que era completamente diferente do que quando você veio para esse mundo, sabe? Cara, isso foi uma decisão muito consciente. Eu tinha consciência de que o que eu queria era aquilo, mudar essa realidade. Claro que me custou caro, me custa caro até hoje. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estava ali... Porque acho que a gente tem isso, a gente quer LGBT. Ah, nossa, como eu sofro transfobia, como eu sou a pessoa escolhida para sofrer a mais transfobia possível do mundo. Quando, na verdade, todos os problemas que a gente tem enfrentado com relação à discriminação, a maioria deles são compartilhados pela nossa comunidade. Então, eu achava que eu estava sendo perseguida pela Marinha por ser a Bruna. Não. Aí, depois, eu tive consciência, quando eu me aproximo do movimento, pedindo ajuda, porque eu estava sofrendo esse processo de discriminação, de que era uma questão sistemática. e que eu precisaria, então, lutar e atuar junto à estrutura para poder modificar. Porque, senão, eu ia resolver o problema da Bruna, ia ficar lá, linda, recebendo uma equaia com a minha farda, com a minha saia, mas as demais pessoas trans não iam ter o mesmo direito. Você consegue compreender essa diferença? Sim. Então, eu acho que isso foi o que mais me motivou. E aí, quando eu vou tentar buscar esse apoio em movimentos, inclusive, que eu criticava, porque muita gente que eu vejo criticar o movimento social, a organização de travestis, etc., é porque tem muito desconhecimento também. E eu também já fui essa pessoa. Mas, quando eu chego lá e digo, estou precisando de ajuda por isso aqui, eu fui acolhida, eu entendi que havia toda uma engenharia, todo um ecossistema de pessoas que estavam trabalhando e que eu nunca ouvi falar. E que elas estavam desde 1990, 92, quando é fundada a primeira instituição trans da América Latina no Brasil, que o Brasil é vanguarda, que é quando o Katia Tapetit é eleita, em 1992, a primeira vereadora trans desse país. Então, é importante trazer o meu relato pessoal, mas que ele vai coadunar com a realidade de milhares de pessoas trans que nunca ouviram falar de uma travesti na marinha, de que tem homem trans na marinha hoje, mas que tem o sonho de serem militares. Muitos, muita gente me procura. Muita gente procura as outras meninas e os meninos também, porque a gente tem um grupo de militares trans, para saber como que faz para ficar. E, embora eu sei de todos os problemas, do fascismo, do uso das forças armadas contra os nossos corpos, sobretudo na ditadura, eu sei de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que é possível a gente promover algumas mudanças. Senão, eu não estaria no ativismo. Quando sair o resultado da sua decisão e tal, isso vai facilitar muito o ingresso de pessoas trans, homens trans, mulheres trans, nas Forças de Segurança Pública. Agora, enquanto não sai e não tem essa decisão, continua sendo muito difícil? Por exemplo, uma mulher trans que entra na marinha. Hoje em dia, você acha que já é diferente para ela? Já é diferente. E não é só quando o meu caso finalizar que ele vai resolver a questão. Hoje, a gente já tem uma liminar, que é a minha, que é uma decisão que abriu um precedente. E esse precedente diz que todas as pessoas que vieram depois de mim podem usar do meu caso para dizer, olha, ela foi readmitida, a justiça garantiu. Então, por que ela foi garantida? Mesmo eles recorrendo? Mesmo eles recorrendo. Porque eles recorreram, mas eles não derrubaram o argumento de que a justiça reconheceu de que eu não posso ser afastada por ser uma pessoa trans. E aí, qualquer pessoa que se vê em situação de possibilidade de exclusão hoje dentro das forças armadas, pode recorrer, inclusive usando o meu caso como referência. Então, pela decisão da justiça, eles sabem que eles só estão adiando a decisão. Ganhando tempo. Esse é o babado. Querem matar através do que o cansado. Porque não tem como derrubar a decisão da justiça. Na verdade, tem, porque da justiça a gente não sabe muito bem o que vai sair efetivamente. A gente vê o sistema de justiça, principalmente com relação a casos de LGBT e fobia como um todo, ele tem sido muito transfóbico, muito LGBTfóbico, muito racista. Mas, ao mesmo tempo, a conjuntura mundial, a organização, a mobilização, os avanços, como eu falei, do estudo de gênero, etc., proporcionam um ambiente de maior resistência. O que fica constrangedor para o juiz negar. Mas não seria o contrário? Porque eu vejo que muitos dos direitos LGBTs que a gente conseguiu no Brasil foi através do judiciário. Então, não seria o contrário? Não é o judiciário que tem sido mais acolhedor nesse sentido? Então, mas o judiciário não é o STF. Tá. No ano passado, o STJ deu uma decisão também que a Lei Maria da Penha deveria ser aplicada para mulheres trans. Primeiro que isso não era para ser o pauta. Sim. Isso já era para estar automático. Porque se o Estado me reconhece enquanto mulher e permite que eu retifique meus documentos, que eu mude, inclusive, a minha designação na minha certidão, a partir daquele momento não pode haver separação entre mulheres cis e trans. Isso é tratamento diferenciado e vedado pela Constituição. Mas, quando o STJ toma essa decisão, o que ele está informando? Que o Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia negado a proteção pela Lei Maria da Penha para uma mulher trans, estava ferindo o direito daquela mulher trans. Então, o STJ tem sido um efetivo cumpridor dos tratados internacionais dos respeitos aos direitos humanos. Mas os tribunais, de forma geral, principalmente os tribunais estaduais, regionais, não. Ai, gente, é... É um bafo, porque é uma engenharia muito louca. É cansativo, né? Porque, assim, parece que é um eterno... Agora eu vou começar a viver. E aí, não. Aí você vai ter que, de novo, fazer todo aquele caminho para provar de novo. Isso é um problema sistemático, Pedro, que a gente enfrenta hoje. E eu fico muito preocupada e eu gostei muito do convite, porque eu acho que era uma oportunidade de ecoar essas vozes. Não só a minha, mas de muita gente que está trabalhando, que eu não conheci, passei a conhecer e outras pessoas que eu preciso conhecer, para entender que não é só um problema das LGBTs. Não é só um problema de pessoas pretas, de mulheres separadamente. É um problema de todas as pessoas que não estão dentro daquela estrutura. Então, quanto mais fora da estrutura, mais penoso vai ser o seu projeto de alcançar algum tipo de cidadania, de acesso a direitos. Essa é a realidade do Brasil, que a gente está tentando mudar. A gente tenta mudar de diversas formas. A gente está fazendo arte, gente que está fazendo podcast, gente que está fazendo campanha, gente que está publicando livro e etc. Todos os meios, todas as áreas. Se complementa. E acho que para alcançar também todos os públicos. Claro, obviamente. Que nem, sei lá, a novela vai para a sua avó, para a sua tia, que estão no interior. Tem sombra de dúvidas. E elas vão começar a pensar naquilo, né? O debate da Barbie está super atual e é isso. Tem uma Barbie trans e o problema é que isso causou. Mas o problema causou por quê? Porque ela é trans. Sim. E aí ela não poderia estar ali, porque tem toda essa problemática. Mas isso é uma denúncia do quanto que nada está dado. Nada está dado. E ter o judiciário garantido alguns direitos não quer dizer que esses direitos são efetivos. Sim. E isso é muito louco de ouvir, porque nós não temos uma política pública estabelecida a partir da decisão do STF. Por isso que a gente fez um levantamento pela ANTRA no ano passado, pelo menos 65% de pessoas trans não conseguiram ainda acessar a retificação de um nome gênero. Mas não conseguiram por... Por questões que é muito caro, no começo de tudo, e muito burocrático. Até tem como fazer, se você não tiver condições, mas as pessoas também não têm acesso a esse tipo de informação. Depende de onde que tem como fazer. No Rio de Janeiro, por exemplo, você pode fazer com gratuidade de justiça pela Defensoria Pública. Em São Paulo, não. Alô, São Paulo! Jura, por Deus? Juro. E aí o que tem sido feito? Mutirões para pagar a retificação dessas pessoas. Empresas têm destinado recursos para isso. A gente está com um projeto, inclusive, da ANTRA com isso. Por falar no... Você que criou... A gente virou totalmente, né? Foi. O assunto que você estava falando da Marinha e falou do STF. Mas é que você falou de... Do STF, eu acho. Não, mas você falou da ANTRA. Você que criou um dossiê que contabiliza ou transforma em estatística ali os assassinatos e violências contra pessoas trans, né? Bom, eu não criei um dossiê. Eu passei a sistematizar dentro da estrutura da ANTRA. Esse trabalho já era feito pelo Grupo Gay da Bahia desde os anos 90, né? E é um trabalho que já era conhecido internacionalmente. Por quê? Não existem muitos estados, muitos países, muitas cidades, enfim, não existem que tenha dados populacionais da nossa comunidade. E aí... Tem nem NBG, né? Tem nada, exatamente. E aí algumas das instituições começaram a ver formas de fazer esse monitoramento. E aí esse monitoramento é feito a partir de notícias que saem na rede social, que saem na internet, que saem em jornais e outros meios de mídia. E aí o que a gente passou a fazer? A fazer um recorte de pessoas trans, porque o que era feito era LGBT. E aí, Paulo... Desculpa. Pedro. Ah, é porque a gente falou dele. Sim. E aí, Pedro, quando as pessoas falam, X LGBTs morreram, X LGBTs morreram no ambiente público. Quando a gente vai fazer uma separação, dados desagregados, a gente vai observar, a gente vê, por exemplo, que travestis morrem mais no espaço público e homens gays mais no espaço privado. Por isso que não dá para fazer uma pesquisa que não considera essa diversidade olhando cada segmento da comunidade LGBTQIA+. E a ANTRA, então, desde 2017, eu passo a coordenar essa pesquisa, que é o dossiê de assassinatos e violências, que é o dado que todo mundo conhece, dados de violência, diversas violências, e aí não só o assassinato. Embora o assassinato seja o ponto principal. Desde o começo do Põe na Roda, já tem nove anos, eu ouço essa estatística de que, pelo menos uma vez por dia, um LGBT é morto por LGBTfobia. E toda vez que eu ouço isso, e já ouço isso há muito tempo, eu sempre me pergunto, eu falo, gente, mas até quando que a gente vai ter essa estatística? E essa estatística, ela não diminuiu nesse tempo? Então, não vai diminuir nunca, se não tiver investimento público. E aí, investimento em diversas áreas, não só financeira, mas também, mas de pessoal. Precisa de uma política estruturada, uma política pública para enfrentar. O Estado ainda não reconheceu que existe uma violência específica contra a nossa comunidade, que precisa de ações específicas. Eu vou te dar um exemplo. O Brasil, ele segue no ranking como o que mais assassina pessoas trans do mundo desde 2008. Não é novidade. E a gente não conseguiu avançar em ações efetivas para isso. E eu tenho dito que em 2023 a gente vai de novo ser campeão desse ranking. Porque em 2023 não tem recurso destinado para isso. A Parada LGBT é o evento que traz mais dinheiro para a maior cidade da América Latina. Sim. E essa mesma cidade tem pouquíssimas políticas públicas. E é a cidade que mais assassina, que é São Paulo. É uma das que tem os maiores índices e menores respostas, inclusive, no sentido de identificar, responsabilizar e trazer, inclusive, forma de reparação para as vítimas e famílias. Não que a gente tenha que ter a maior parada para a dignidade, mas assim... Mas o sentido da parada é esse, né? Mas fica mais escancarado ainda o descaso. É uma contradição. Porque assim, se é para trazer dinheiro para fazer festa, está aí para vocês. Vocês podem fazer. Agora, se é para vocês exigirem igualdade, exigir políticas públicas que evitem tantas pessoas na marginalidade, de tanta violência, tanto assassinato, não está nem aí para criar uma estatística. Pedro, nós temos uma urgência em politizar a nossa comunidade. Letramento racial é importante para uma luta antirracista. Letramento de gênero é importante para o enfrentamento do machismo e da misoginia. E letramento em diversidade sexual de gênero é importante, inclusive, para a nossa comunidade. Porque são as contradições do Brasil. É um paradoxo. Temos a maior parada, sermos o que mais assassina pessoas trans do mundo, o que mais consome pornografia trans. Tem a drag queen mais seguida do mundo. A drag queen mais seguida do mundo. Mas e onde estão essas pessoas, essas milhares, milhões de pessoas, para discutir política pública? Para dizer um basta de forma com que o Estado entenda? Porque eu acho que a gente cai, e essa é uma crítica que eu tenho feito, e uma autocrítica, numa questão de que fica parecendo que a visibilidade é suficiente. E eu acho que a visibilidade trans, que foi instituída em 2004, portanto vai fazer 20 anos, e foi uma ação da Antra com o Ministério da Saúde, em 2004, a gente já avançou na visibilidade. Porque quando a gente para na visibilidade, fica todo mundo lindo na capa da revista, todo mundo lindo na campanha da empresa X ou Y, todo mundo lindo em cima do trio. Mas quando acaba a campanha, quando o trio desfaz, quando passa a próxima blogueira e etc, quem é que está fazendo o trabalho de interlocução com o Estado? O que a gente precisa além de visibilidade? A gente precisa de enfrentamento. É isso. É o passo adiante da visibilidade. A visibilidade é importante. Ah, isso deu um corte tão bom. Eu estou aqui na minha cabeça. Nossa, vai ser onde vai funcionar isso agora. A gente precisa do quê? Além de visibilidade. Depois de tudo, você fala de enfrentamento. Nossa, mas deu um corte tão bonito. Pode continuar. É muita gente visibilizando. Ou tentando sair da invisibilidade. O que é legítimo. Mas é pouca gente enfrentando. As próprias marcas não enfrentam. Qual é a responsabilidade social de uma marca que investe milhões em campanhas para LGBTQIA+, no trânsito do dia a dia de pessoas LGBTQIA+, que são achincalhadas, violentadas, agredidas e expulsas de banheiro? Nenhum. Sendo que são muitas vezes seus próprios colaboradores. É este passo adiante. Visibilidade temos. São 20 anos de visibilidade. Agora, vamos passar para o próximo estágio da nossa luta. É um enfrentamento. Que é o que culmina com a chegada dessas parlamentares. Que também não é um fenômeno. Parlamentar trans não é um fenômeno. É fruto de uma luta que foi desenhada, parida, por travestis, sobretudo lá na década de 90, quando se funda a primeira instituição. Porque as instituições, Pedro, elas surgem no sentido de fazer uma organização para o enfrentamento junto ao Estado. Quando alguém torce a boca para ativista, ou faz chacota de que militei hoje, não sei o quê, está zombando da memória de Katia Tapeti, de Kayla Simpson, de Giovanna Baby e de tantas outras. Por que existe essa chacota chacota com ativistas? Com militante, com ativista. Pelo processo de despolitização que a gente enfrenta no Brasil. A despolitização gerou o Bolsonaro. A despolitização gerou esse processo gravíssimo aí de polarização da nossa política. Mas você acha que às vezes tem... Às vezes pode ter um exagero, um lugar onde a militância não precisava militar ou militar de um jeito ou reagir... Não sei, de alguma maneira... Me diz, um lugar que está tudo bem, tudo lindo, tudo tranquilo. Está bem difícil, hein? Então, você próprio respondeu a sua pergunta. É que às vezes, por exemplo, você vê umas militâncias com... Eu estou tentando agora pegar algum caso. Mas é porque você talvez seja confundido na internet, sabe? Tipo que, sei lá, um artista que falou uma coisa no gênero errado e tal, e aí caíram em cima se vai chamando de transfóbico e não sei o que. Então, a gente, calma, às vezes a pessoa não sabe. Mas isso não é um problema da militância ou do ativismo. E aí isso não dá uma banalizada na militância? Talvez. Mas isso não é um problema do ativismo. Isso é um problema da forma. A gente fala muito de acolhimento. A gente fala muito de se colocar no lugar do outro, de alteridade, de empatia. Mas a internet não é um ambiente onde a interidade e a empatia é exacerbada ou incentivada. Pelo contrário. E tem muita gente que às vezes está militando na internet, mas está militando mais pelo like do que exatamente pelo acolhimento. O ódio gera engajamento. Até porque quando você milita em cima do outro, você está se colocando acima dele, né? Claro. Quando você vai expor o erro de uma pessoa ou a pessoa que se enganou ou que não sabia como tratar. Pedro, o maior desafio que nós temos é combater a violência sem reproduzir violência. Este é o babado. Tem uma frase que é bem interessante que diz assim, nós temos que estar muito atentos aos movimentos deles, reagir a eles, mas com cuidado para não nos tornarmos eles. Se não vira aquilo do Paulo Freire, do opressor, do oprimido virando opressor. Lógico. E aí a pergunta que fica é, você quer resolver um problema da transfobia, do racismo, do machismo, ou você quer sentar a mesa dos transfóbicos, dos machistas, dos racistas e etc? Eu acho que o desafio para nós, enquanto comunidade, é construir uma forma de enfrentamento eficaz no sentido de não trazer a antipatia das pessoas, mas também para dizer que nós somos completamente capazes de ensinar. Porque é isso que a gente faz enquanto ativista. Ativistas são educadores populares, educadores sociais pela sua própria essência. Agora, quando alguém faz chacota, não ouve, ou banaliza o fazer ativismo, porque nem todo mundo está na internet ativista. De verdade. É um número muito pequeno de influências, pessoas que têm relevância na internet, que são ligadas a algum tipo de mobilização política. E eu não estou falando de política partidária, mas dessa política que a gente faz, o que a gente está fazendo aqui é política. Você está discutindo política. Mas eu falo dessa forma de enfrentamento mais eficaz. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou inverter aqui o babado. Tá bom, fica à vontade. Quando você recebe um caso de uma travesti que foi vítima de violência, expulsa de um espaço, a maioria da comunidade não sabe o que fazer. O que você faria? Eu já fui processado por ter dado notícia do menino que estava com o namorado no supermercado, o segurança foi homofóbico. Aí eu fui processado pelo supermercado por dar notícia. Quando tinha o portal de notícias que põe na roda, chegava muito relato. Desde mulher trans que sofreu, sei lá, transfobia na lanchonete e tal. O outro foi dar um beijo no namorado no recreio da escola. Eu estou amando essa geração aí que está vindo. Eles estão que estão, né? Ela não está vindo por espontânea não, né? E aí não dava notícia. É. Ela está vindo porque a gente, você, eu, outras pessoas foram lá, ó, pavimentando. Quando a gente chegou, quando outras pessoas chegaram, quando o Cláudio Wander chegou, nem tinha mato. nem existia. Então eu acho que é importante também a gente falar isso. O que essas pessoas estão fazendo hoje é a continuidade da revolução sexual e de gênero que nós iniciamos. E aí nós, amplo, né? Não eu, a Bruna, você. Sim, todos. Todes. Todes. Que alguém critique aqui nos comentários. Mas criticar é bom. Sem crítica, a gente não amadurece, não avança. Vem cá, você falou aí dos dados de assassinato e violência contra pessoas trans pelo dossiê e tal, o trabalho que se faz na Antra. Além de assassinatos e violência a que pessoas trans são submetidas, as chances de suicídio são muito maiores. Ou seja, é mais um agravante, né? A tirar a vida dessas pessoas em números muito maiores que o restante da população. Há um mês de tempo a gente estava falando do Paulo e eu lembrei de outra estatística que era, além de pessoas trans estarem mais sujeitas a tirar a própria vida policiais e eu acho que no geral pessoas que estão trabalhando na segurança pública, né? Porque deve ser um trabalho bem difícil, assim, de você manter a saúde mental. Enfim, na verdade a pergunta... Estou quase dando uma resposta aqui por mim. Mas queria saber a sua opinião. Policiais também são a profissão onde mais se mata gente, né? A gente perde mais policiais no Brasil por suicídio do que em serviço, né? Sendo que a gente vive num país que não tem guerra mas tem internamente aqui é número pior do que de guerra, né? Porque você sendo uma pessoa trans e uma pessoa da segurança pública por que que nessas duas áreas a chance de tirar a própria vida é tão mais alta? Bom, primeiro no âmbito social. Eu acho que nós vivemos numa sociedade realmente que ela tem pânico de reconhecer a existência de pessoas trans que não são binárias que não são cisgêneras que não são heteronormativas exatamente porque a gente desestrutura tudo que está calcado em cima que foi construído em cima dessa realidade e aí aparece uma mulher que nasceu homem que virou mulher que disse que ia ser mulher e ia brigar e ser reivindicada como mulher quanto que vocês não fazem essas pessoas se questionarem lá no fundo? Óbvio as contribuições das pessoas trans são imensuráveis pra toda a humanidade porque a gente faz as pessoas questionarem inclusive o próprio lugar que elas ocupam a sexualidade a construção dos desejos a construção do gosto sabe qual é o meu chocolate preferido da vida que eu falei agora eu senti o gosto é o posso falar a marca? É lógico é o alpino mas tipo não tem nada de especial no alpino mas é porque tem uma memória afetiva que a minha mãe tem esse chocolate como o mais gostoso da vida dela e ela me levava uma vez perdida na vida ou outra pra comprar um alpino pra gente dividir e comer então você vê que aquilo de certa forma e é um exemplo muito simplificado de aquilo foi implementado pra mim como se aquele fosse o melhor chocolate e eu passei a acreditar introjetei e ele é o melhor chocolate e ai de quem diga que não é por favor Nestlé meus royalties é engraçado que essas memórias elas não superam a transfobia que você passou com a família a exclusão não imagina porque é isso a gente vai olhar o copo mais vazio o copo mais cheio então isso se tá no meio ali né então eu acho que essa é também uma qualidade uma característica da nossa comunidade mas voltando a questão do suicídio eu acho que o ambiente social ele tem um pânico tão grande de pessoas trans que algumas pessoas alguns agentes algumas forças alguns grupos coletivos alguns políticos figuras públicas tentam transformar esse dia esse dia a dia em tão violento e penoso que só nos reste só nos reste abandonar a nossa identidade é uma opção deixar de habitar no espaço público é uma outra e tem uma pesquisa que fala sobre isso que pessoas trans saem menos de casa ou ainda você recorrer ao auto extermínio a gente não diz que em geral as pessoas trans elas se suicidam elas são suicidadas a depender eu vi isso uma vez eu gostei muito a depender do contexto social em que ela está inserida porque vão ser vários fatores que vão ali interferir no bem estar social físico e enfim mental daquela pessoa e não é só o que aquela pessoa está passando é todo somatório do que ela já passou é uma vida inteira que ela carrega que torna eu acho que a existência pra sempre muito mais frágil do que uma existência cis muito mais marcada muito mais dolorosa é muito mais fácil se chegar ali numa gota d'água num momento de fragilidade porque por mais que você supere problemas na vida mas você não você não apaga o que aconteceu LGBT não tem paz isso é verdade então diariamente você vive diversas situações de estresse por ser LGBT não são estresse comum das outras pessoas e obviamente que isso vai ter impacto na tua saúde mental então o dia a dia vai se tornando esse dia a dia penoso e para além disso a gente vê o contexto social e político que tem diversos projetos de lei tentando institucionalizar a transfobia diversos projetos de lei querendo proibir a minha existência e etc o que me resta se por um lado tem o país que mais assassina pessoas trans do mundo que menos acessa a saúde menos acessa a educação que não tem políticas na educação para garantir a permanência de pessoas trans naquele espaço tem um impacto na estimativa de vida de pessoas trans por um lado tem o assassinato e por outro tem o autoextermínio que é uma forma de assassinato assassinato social e não só e tem o assassinato social de pessoas que são invisíveis para o dia a dia invisibilizadas essa é a palavra que não vivem a realidade de uma cidade no dia a dia só saem à noite só saem acompanhadas que não vão para a academia que não vão para a escola que não vão porque as pessoas já foram assassinadas socialmente e aí a gente tem uma dificuldade de romper com esse ciclo por isso que eu acho Pedro algumas pessoas tem muita dificuldade em discutir a violência primeiro porque ela desperta vários gatilhos mas eu acho que é porque é a violência que divide a nossa sociedade ao meio e ela é a espinha dorsal de uma ideologia fascista e LGBT e fóbica que estão na mesma raiz assim como racista machista e misógina então enquanto não rompermos e não enfrentarmos efetivamente a violência não consigo pensar nas LGBTs livres para serem quem são porque eu posso ter a melhor política pública de saúde mas ela vai sofrer violência quando ela sair de casa para ir para o posto ou na chegada do posto porque a pessoa que atende não vai estar preparada posso ter a melhor política pública de educação mas se ela sofrer violência dentro daquele espaço ela vai ser expulsa do ambiente educacional então saca como que a violência talvez ela seja o ponto central da luta LGBTQIA+, que me remete a Stonewall por isso suicidada né claro obviamente porque eu vivo numa situação de extrema violência tão grande e sem possibilidade de reagir sendo só visível em alguns momentos quando eu tenho um like na minha foto ou algum post meu que vai enfim furar a minha bolha mas isso não é o suficiente para me sustentar enquanto pessoa o bem estar social das pessoas estão em risco e é disso que a gente está falando então só resta mesmo tirar a vida porque é isso que a gente também precisa discutir na nossa comunidade o senador Fabiano Contarato ele me falou que quando ele era delegado no quinto ano dele ele entregou a arma dele e falou que ele não ia mais para casa com ela porque ele estava tendo pensamentos suicidas e eu falei eu perguntei para ele assim mas o que que precisa para que trabalhar na segurança pública seja uma coisa que detone menos a saúde mental das pessoas e me chamou muito a atenção isso porque ele como um homem cis branco que a gente sabe sim é diferente imagina uma pessoa trans nesse lugar por que que o trabalhar com a segurança pública é algo que parece que ferra a saúde mental de tantas pessoas dada essa estatística de que é a profissão que mais se mata eu acho que tem um problema da própria organização da política de segurança pública a política de segurança pública hoje no Brasil é sair para matar é isso isso se resume e aí como que você bota diariamente diversos efetivos policiais de segurança pública para saírem para matar a sua própria população isso já deve ser um peso gigantesco e ao mesmo tempo tem a precarização desses trabalhadores que tem que trabalhar horas e horas ganha mal ganha mal não tem muitas vezes um bom relacionamento com os pares porque vive estressado porque é uma rotina principalmente para policiais militares policiais que estão nessas ações mais operativas de dia a dia inclusive uma das razões pelas quais eu e o Paulo a gente preferia morar do lado porque era um esquema de plantão diurno e noturno tão difícil e eu tendo que gravar a gente entrando saindo de casa eu fazendo as coisas do canal meio que casa e estúdio você viu aqui mas é que assim para poder dormir de dia para não atrapalhar e tal era até bom porque como eu usava muito minha casa e uso até hoje como estúdio e tal o apartamento dele virava um refúgio nosso agora dormir mal detona a saúde mental e é normal dormir mal detona a saúde mental não ter direito são tantos fatores são muito não ter direito ao lazer não ter tempo para fazer uma atividade física não conseguir se alimentar direito e tudo isso vai estar diretamente relacionado ao exercício da profissão desse agente de segurança pública então a precarização de um trabalhador da segurança pública tem um impacto significativo na saúde mental que pode levar ele ao assassinato ao auto-extermínio às vezes o cara então que está defendendo a gente ali ou uma uma policial um bombeiro pode estar fodido a cabeça a vida dele é a que está menos defendida muito provavelmente em muitos espaços exceto naquele momento talvez porque ele tem um contingente à sua volta que pode dar uma falsa ideia de que ele está protegido mas a realidade é que a gente está muito quebrado mas eu imagino quando você tira a farda e o colete a prova de bala você está na tua casa na tua cama tipo óbvio o peso que tem aquilo porque é muita responsabilidade responsabilidade é um somatório olha são tantas camadas é como você tirar a capa do super herói é como virar ali o ser humano era para ser eu acho que segurança pública e professor a profissão era para estar ganhando que nem juiz era para estar ganhando muito bem era para ter melhores condições de trabalho mas também eram para estar melhor aparelhados para uma formação cidadã na sua completude e para a proteção de todos os cidadãos sem nenhuma forma de discriminação pensando na segurança pública pensando nos professores porque isso também não acontece como que uma pessoa que ganha mal que está em um ambiente que falta papel lápis vai conseguir fazer uma entrega de qualidade e fazem porque eu conheço muitos professores que estão assim fazendo um trabalho excepcional principalmente nos rincões desse Brasil mas que não tem reconhecimento nem salarial e muitas vezes nem da própria comunidade comunidade mesmo ali localmente e os trabalhadores da segurança pública muitas vezes também enfrentam esse problema eu não estou aqui fazendo defesa porque a gente conversava sobre isso que a segurança pública ela foi em muitos períodos da história ela é instrumentalizada para interesses que aí não são coletivos que não são políticos mas de grupos que tem então objetivos de ferir e aí ferir determinadas parcelas da população então assim como as forças armadas foram usadas negativamente violentamente negacionistamente pelo governo Bolsonaro elas podem ser usadas de forma propositiva e positiva pelo novo governo forças armadas o exército produziu milhares de comprimidos de cloroquina porque que não podemos aproveitar essa capacidade que o exército tem para produzir outros medicamentos que estão em falta no SUS sim então isso é uma pergunta faz umas prep aí exército olha você sabia que assim o exército a marinha tem institutos de tecnologia tem laboratórios são redes são instituições que estão muito bem aparelhadas embora tenha um processo de sucateamento também né então eu acho que a gente precisa discutir qual é o papel das forças armadas que nós e das forças de segurança que nós entendemos ser importante hoje enquanto comunidade LGBTQIA mais inclusive para minimizar a violência policial contra nossos corpos sim porque uma bicha afeminada que foi fazer uma denúncia lá em Niterói porque foi vítima de violência foi agredida na delegacia uma travesti que trabalha na prostituição de rua ela não vai na delegacia fazer uma denúncia porque ela sabe que ela está entregando a sua segurança para um agente do estado que conhece vai ter o endereço dela sabe onde ela mora e sabe onde vai encontrá-la novamente daí a importância a segurança pública não pode ser nossa inimiga sim e nem nós podemos continuar sendo vistos como inimigos da segurança pública pelo contrário a segurança pública hoje precisa incorporar incorporar a segurança pública hoje precisa incorporar um olhar das LGBTQIA mais precisamos travestilizar a segurança pública e aí que eu acho que a importância é você nesse espaço mas eu sou uma não mas a gente ter pessoas LGBTs nesses espaços porque o Paulo ensinava todos os policiais que trabalhavam na delegacia o que era crime de homofobia de transfobia e aí ele via o policial lá um homem cis quando ia tratar com uma travesti falava no feminino perguntava se tinha nome social claro só que inclusive foi mais ou menos por essa mesma época que a Cadepol mandou um e-mail para o Põe na Roda tem um vídeo nosso que eles passam para explicar toda a sigla de LGBTQIA mais e falar o que é crime de homofobia de transfobia eu fiquei muito feliz muito emocionado e aí você vê também como é preciso como não tem material nem para ensinar o cara que está na formação mas que bom que assim as próximas turmas sim esperamos eles já vão ter isso pelo menos no currículo em muitos estados tem cursos de formação que incluem questões relacionadas a nossa comunidade agora né hoje de um tempo para cá já tem mas é muito precário às vezes esses custos não são obrigatórios eles são opcionais e etc eu acho que Pedro é um absurdo um policial não saber que homofobia é crime um amigo meu sofreu homofobia na rua mas também não querer saber também tem parte de uma LGBTfobia foi pedir ajuda na orla da praia para o policial o policial falou cara deixa o cara lá é só a opinião dele sim o policial acha que a opinião não sabe o que é crime se o policial não sabe o que é crime quem vai saber eu acho que muitas vezes o não querer saber também é um descaso ao não reconhecer a importância daquilo então também é uma forma de LGBTfobia porque assim é algo que eu ignoro de tal forma que não é importante eu saber mesmo sendo agente do estado é super comum Pedro a gente chegar em delegacias e o delegado não saber sobre a decisão do STF sobre criminalização mesmo já tendo 5 anos no Brasil e é foda falar isso porque é comum no sentido de estar naturalizado e a gente tem que fazer um trabalho para convencer que por exemplo que uma tentativa de assassinato é tentativa de assassinato porque 10 pessoas espancando uma travesti não pode ser visto como lesão corporal o caso da Laura Vermon é isso então foram 5 homens que a espancaram tem 2 policiais dentro de uma viatura e ela é morta e ela tem tiro os policiais sequer foram denunciados e dos 5 que participaram do espancamento dela 3 foram condenados por lesão corporal e 2 foram absolvidos isso é a prova do descaso do sistema de justiça que a gente falava e a gente precisa do sistema de justiça do sistema de segurança pública ter um olhar atento de pessoas LGBTQIA+, e não para pessoas é com pessoas LGBTQIA+, para a gente mudar essa realidade porque senão a gente tem o STF que garante a criminalização mas na hora de efetivar a gente não consegue porque tem só na teoria como é a pessoa LGBTQIA+, preta, periférica pobre, não normativa que se sente segura perto de uma viatura policial nunca nenhum e na mais ter que ir numa delegacia então eu acho que esse é o tamanho do buraco deixa eu fazer eu acho que esse é o tamanho do buraco que a gente está inserido realmente e aí é onde entra aquilo que eu falava sobre o letramento sobre o fortalecimento da nossa população porque é muito difícil ter um grupo muito pequeno lutando por milhares de pessoas e nós somos muitos muitas e muitos nós somos uma quantidade enorme de pessoas que colocam milhões na Paulista mas a gente não consegue por exemplo fazer uma frente efetiva na Alesp contra a CPI que quer interromper o atendimento de crianças e jovens trans no hospital das clínicas então eu acho que é disso que a gente está falando cadê esses milhões lá na beira da Alesp na porta da Alesp gritando se descabelando porque é só a pressão popular que vai conseguir porque a gente também não pode acreditar que apenas os parlamentares LGBTQIA+, que estão na Câmara que estão nas Assembleias Legislativas são suficientes porque nós temos uma travesti na Alesp nós temos um homem gay na Alesp nós temos duas travestis na Câmara Federal nós temos um homem gay senador então eu acho que é muito pouco para fazer frente tipo são 514 deputados nós temos duas mulheres trans mas você sente uma diferença que está começando a fazer termos essas poucas pessoas nesses espaços claro que sim mas eu não acho que a gente tem que se acomodar e dizer que está bom tem que aumentar muito mais sim não acho que está bom está pouco ainda inclusive a representatividade de mulheres e de mulheres negras é muito baixa quando a gente parte da população trans é 0,000 nem aparece lá isso que você falou me lembrou mas eu acho que é muito importante Pedro e essas figuras estarem lá principalmente por elas terem uma trajetória de movimento social letramento racial de gênero de diversidade porque a gente vai ter a plena consciência de que elas vão ser capazes de fazer frente na hora do debate da disputa de narrativa porque também não é qualquer pessoa a representação e representatividade ela pode ser uma armadilha porque não é qualquer pessoa que pode chegar lá eu sou LGBT eu sei de tudo não sabe só vai saber quem for parar para ler quem for atrás desse instrumento você vê a diferença quando uma Erika Hilton abre a boca na câmara e os conservadores ficam eles não tem nem como argumentar óbvio e ela não nasceu com aquilo ela aprendeu mas é difícil porque isso também exige dela uma coisa infalível e não pode dar ponto sem nó e o discurso tem que ser porque se ela falhar um dia em alguma vírgula nossa é ali que eles vão e não podemos inclusive jogar a responsabilidade em cima dela de mudar essa realidade a responsabilidade é nossa é de todas as pessoas todas acho que a grande questão está aí nós precisamos inverter essa lógica não é uma falando por todos é todos muitas pessoas organizadas falando por os demais porque a gente ter uma única Erika Hilton uma única Duda Salabert é muito pouco inclusive nós precisamos pensar em formas enquanto comunidade de fortalecer esses mandatos teve agora um encontro de parlamentares LGBTQIA+, que não são só travestis tem mulheres bissexuais mulheres lésbicas e outras identidades que a gente às vezes nem conhece quem é que conhece todos os parlamentares LGBTQIA+, que estão eleitos não são muitos inclusive eu acho que tem uma instituição que é o Vote LGBTQIA+, que faz esse monitoramento a Antra também que é importante a gente saber e conhecer para dizer como que a nossa comunidade pode fortalecer a atuação desses mandatos porque as pessoas hoje estão lá representando nossos anseios porque é só ficar esperando bonita rolando feed vendo o Neca no Grand ou fazendo a pegação e achando que um dia o governo as forças de segurança pública eles vão ter o bom senso não, é a gente que vai ter que estar lá para fazer mudança nada do que foi conquistado veio dado para a gente aproveitando quero pedir para você usa sua câmera aqui belíssima que você está para você mandar um recado para pessoas trans que como você sonham mais diferentes de você elas ainda tem medo de entrar nessas áreas e nesses espaços onde onde ainda nem existem pessoas trans manda um recadinho ali para elas povo trans do meu Brasil gente eu acho que os nossos sonhos os nossos desejos a vontade de estar e ocupar em algum espaço eles não podem ser interrompidos de nenhuma maneira agora a gente só vai conseguir de forma muito efetiva alcançar esses objetivos primeiro se isso for feito coletivamente então é importante que vocês possam procurar coletivos LGBTQIA+, coletivos de mulheres coletivos de pessoas pretas onde vocês possam desenvolver as suas qualidades as suas capacidades e aprender se aprofundando de como que eu posso traçar uma trajetória que vai culminar que vai me trazer um retorno dentro desse processo e não um retorno apenas financeiro viu bonitas mas um retorno de forma a me trazer satisfação pessoal de forma a me trazer uma uma posição em que outras pessoas que eu vivo no dia a dia possam me ter como referência que nós não tivemos que elas não tiveram então eu acho que não há um caminho simples fácil não há uma receita mas a saída só vai ser feita através de um processo de politização da nossa comunidade eu repito tô chata né tô milituda mas eu acho que não existe saída fora da política se é a política que tá ferrando a nossa vida se é o Estado que tá ferrando a nossa vida se são as instituições do Estado que estão ferrando a nossa vida por ação ou por omissão a gente precisa compreender que não vamos combater fogo com água a gente tem que também estruturar uma atuação política e aí é política em todas as áreas como a gente já falou aqui pra fazer uma frente eficaz porque senão gatos gatas gatinhas a gente vai continuar só enxugando gelo a gente vai continuar com o pires na mão recebendo só migalhas e achando que tá tudo lindo porque por um lado Pedro e demais pessoas que estão nos ouvindo pessoas trans principalmente nós somos um dos países mais avançados na conquista dos direitos da comunidade LGBTQIA+. aí eu te pergunto que Brasil é esse? você conhece esse Brasil que é o mais avançado? nós somos mas na prática do dia a dia e eu acho que é essa lacuna que tá posta entre o que mais tem conquistas na letra fria dali da decisão do STF pra gente diminuir então esse abismo entre o que mais garante a cidadania das pessoas LGBTQIA+. e esse é o sonho utópico e o desafio que nós temos e que nos move principalmente enquanto ativistas pessoas enfim seja a pessoa mais comum do dia a dia ou a pessoa mais engajada no ativismo nós precisamos ter isso em mente fala bem né ficou aqui só admirando Bruna deixa eu te agradecer por você ter participado aqui do podcast e falar que tô sempre aqui independente de põe na roda que tiver precisando ali da antra enfim tamo tamo junto obrigada Pedro que eu tô aqui no lugar do podcast tudo mais precisar da visibilidade ali do do instagram chamar a galera pra ir pra pra frente da lespe claro temos muitos assuntos para milhares de podcasts e etc mas pra vocês acompanharem conhecerem o trabalho consigam sigam a Bruna no final eu falo a mim primeiro da institucionalidade porque né bom se vocês querem conhecer o trabalho algumas pessoas conhecem a antra e é engraçado Pedro porque muita gente que se aproxima um pouco do ativismo conhece a antra mas existe milhares de pessoas que nunca ouviram falar a antra tem cento cento e poucos mil seguidores tipo é a instituição mais antiga de luta pelos direitos trans no Brasil numa comunidade que está estimada em quatro milhões de pessoas então porra bicha cadê vocês e aí não é só a antra mas eu estou dizendo a antra mas são outras instituições então é importante fortalecer o trabalho das instituições da sociedade civil enaltecer ainda mais as nossas ativistas porque todo mundo conhece a Marcha P. Johnson mas ninguém conhece Keyla Simpson primeira doutora honoris causa desse Brasil e aí eu já falei duas vezes o nome dela ver se alguém vai lá e buscar pesquisar o nome quem é essa travesti que eu estou falando entre outras então conheça o trabalho Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do qual eu trabalho hoje desenvolvo diversas ações pesquisas e não sou sozinha trabalho com milhares de pessoas que inclusive aliados e aliadas de instituições governamentais e não governamentais para a gente poder pensar em forma de vocês também virem contribuir com esse trabalho mas também para além de ativista militante bonita nós também posamos com fotos de biquínis a gente também quer biscoito então vocês sigam agora eu quero ver os números aumentando igual a roleta subindo igual a cueca caindo então eu quero que vocês vão seguir lá no arroba brunabenevides com x no final benevidex ou então você joga meu nome no google que você vai saber quem eu sou arrasou bruna obrigado Pedro eu te agradeço eu te agradeço eu disse no início e eu vou reforçar e aí você se vira para cortar eu acho que nós temos um desafio de cada vez mais trazer pessoas invisibilizadas para espaços que estão tendo visibilidade eu fico sempre muito incomodada quando eu vejo podcasts quando eu vejo pessoas que estão lá no clubinho das famosas e a gente tem muita gente no interior do Brasil que estão nas periferias nas favelas que tem uma potência gigantesca que talvez não vão saber falar como a Erika Hilton sabe falar como eu sei falar mas são essas pessoas que vão dizer das necessidades reais da nossa comunidade porque é a travesti que não sabe escrever e ler perfeitamente que vai denunciar a estrutura que a privou desse processo educacional me faz uma lista manda no inbox chama essa aqui essa aqui é legal chamar então que a gente possa se encontrar em outros momentos não só na luta não só no trabalho porque fervo também é luta e eu acho que a gente merece também ir para a Niterói para a gente ir não só para a parada mas de férias sabe que o Rio está de braços abertos e eu estou também de braços e silicone abertos gente beijo para quem não for inscrito se inscreve no canal ativa o sininho para receber notificações deixa o like compartilha esse vídeo por aí e segue a Bruna nas redes sociais me segue beijo quero aumentar meu aqué meu cachê e aí e aí e aí e aí Obrigado.